Olá, internautas da QEM, e aqui numa massagem relaxante nos pés de Guilhermina Guilherme. Tudo bom, Guilhermina? Esse momento é bom, né? Porque a mulher sofre com salto. Vocês não sabem o que é isso. Ainda bem, né? Melhor assim. Melhor, melhor. Você está aqui no Camarote QEM, em 2002, em Salvador. É o único dia de carnaval que você veio curtir, né, Guilhermina? É o último dia. Eu fui um dia para Recife, porque eu estava no caminho, em Fernando de Noronha. Aí passei por aqui também, mas eu já tive muitas fases de carnaval aqui na Bahia. Eu já fiz programas incríveis, porque eu conheço gente que tem casa aqui. Enfim, então eu não faço um programa de turista, faço um programa de baiano mesmo, que é uma delícia. Saí de barco. E eu já fiz esse circuito com a Ivete, em cima do trio dela também, tipo de dia, que é... Tem que ter fôlego. E... Então eu não vim há muito tempo. Então é meio que um revival dessa fase, assim. E é sempre gostoso, né? Quando ela passa, é maravilhoso. É uma energia muito bacana, né? É, eu acho que a Bahia tem essa, né, não é uma coisa, ah, você chega na Bahia, você sente uma coisa diferente. É verdade. Você chega aqui, é uma coisa, assim, de dentro para fora diferente, sabe? As pessoas ficam mais relaxadas e... Aqui você tem que... tem que curtir, né? Porque, né, o povo aqui, né, já vai, aí volta daqui a uma hora. Então é uma delícia, porque você entra nesse clima, assim. E essa energia do carnaval é incrível, é incrível. E você voltou o seu cabelo curto, que você disse que depois que terminasse o astro, ia tirar o Mega Hairy e voltou mesmo, né? Voltei, voltei. Porque, assim, eu mudo muito, né, por causa de trabalho e tal. Cada hora tá de um jeito, mas, tadinho do meu cabelo, eu comecei a ficar com pena dele, né? Porque chega uma hora que... É de socorro, né? Aí, agora que eu vou ficar uns três meses, assim, de férias, então eu falei, não, vou deixar ele assim, sem nada, descansando. E aí, daqui a pouco a gente faz alguma coisa nova de novo. Depois desses três meses, o que vem por aí? Poxa, eu tô viajando muito, espero viajar mais ainda e eu começo a trabalhar em junho. Pode adiantar alguma coisa? Eles pediram pra não adiantar, mas, enfim, eu já saio na internet, então é uma novela. Daqui a pouco vocês vão votar no ar aí de novo. Muito bem, vamos aguardar, né, Guilhermina? Um beijo. Obrigado pela entrevista, vamos curtir esse carnaval em Salvador. Bora, vambora, vamos lá, ver quem tá passando agora. Quem online? Quem online? Quem online? Obrigado.